Você sabe como deve ser feito o manejo de resíduos dentro dos serviços de alimentação? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série RDC216, onde a gente estuda essa legislação e eu vou falar com você hoje um pouquinho sobre isso. Como a RDC216 exige que o manejo de resíduos seja feito dentro do serviço de alimentação? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre manejo de resíduos, se você deseja entender a RDC216 com profundidade, saber implantar ela dentro do serviço de alimentação que você atua como RT ou como consultor, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do meu curso online RDC216. onde eu analiso com você cada parágrafo dessa legislação de dois exemplos práticos para você entender como ela funciona e ter segurança para utilizar ela na implantação das boas práticas dentro do serviço de alimentação que você atua. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você conhecer esse curso, tá certo? Vamos falar de manejo de resíduos olhando para a legislação RDC216. Então me acompanha aqui na tela. Então vamos lá, aqui a nossa RDC216 no item 4.5 fala de manejo de resíduos. Então vamos lá. O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros de fácil higienização e transporte em número e capacidades suficientes para conter os resíduos. Isso quer dizer que dentro da cozinha do estabelecimento, dos demais setores onde há produção de lixo, de resíduos, as lixeiras devem atender a quantidade de lixo produzido e de preferência produzido por turno. Ou seja, que o manipulador não tenha que ficar trocando o lixo, né? Tirando aquele lixo, colocando um saco vazio dentro da lixeira toda hora. Tem estabelecimentos que tem poucas lixeiras ou lixeiras pequenas, então isso faz com que o colaborador tenha muito contato com o lixo. Isso pode trazer contaminação para os alimentos. Além de serem de fácil higienização, o transporte, né? Para facilitar a retirada do lixo quando necessário. Os coletores utilizados para a deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem contato manual. Aqui, mais uma vez, para evitar o contato do manipulador diretamente com o lixo. Então ele vai acionar essa lixeira com o pé, né? Por um pedal, como a gente já conhece a maioria dessas lixeiras. Ele não vai ter que tocar as mãos no lixo. Aqui, então, mais uma vez, para minimizar o contato do manipulador com a lixeira, tá? Com esses coletores. Então, o manipulador vai acionar a lixeira por pedal e vai ter um contato mínimo aí com essa lixeira, evitando novamente contaminação. Lembrando que sempre que ele tiver contato com essa lixeira, ele tem que higienizar as mãos corretamente. Os resíduos devem ser frequentemente coletados, estocados em local fechado, isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Aqui é importante a gente entender que o lixo, após retirada da lixeira, deve ser colocado em um local específico. De preferência, fora do estabelecimento. Um local adequado, alguns estabelecimentos têm aquelas casinhas, né? Onde coloca o lixo, ou até mesmo uma lixeira grande lá fora, onde se consiga colocar o lixo, para aguardar a coleta pública. Não pode estar dentro da cozinha depois de retirado, justamente para a gente evitar aí focos de contaminação e atração das pragas, tá? Então é importante conhecer o que a RDC 216 exige para aplicar na prática dentro dos estabelecimentos que você atua, ok? Então é isso, não se esqueça também de estudar as legislações estaduais e municipais da região onde você atua. Porque pode ser que exista uma legislação estadual ou municipal que complemente a RDC 216 nesse item de manejo de resíduos. E é importante que você conheça, tá certo? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, mas você só vai ficar sabendo se você for inscrito e o seu sininho estiver ativado. Te espero no próximo vídeo. Se tiver uma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Até lá!